Uh 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 São teus sonhos os segundos E demorias pra sorrir Pra chorar, pra repetir A pergunta mais de figa, mais diga De entender o que é a vir Como e quando Quando e hoje Porque De quem Hoje o sol Segue saindo E é azul escuro o mar As estrelas bilham tanto E o mistério de voar Hoje parece que termina Tudo volta a começar Esse menino, esse homem Outro novo libertar Não assume a verdade Nunca deixe de sonhar Pimpolho Pimpolho Turim turim Pequenino Turim turim Blotinho da manhã Tremente que está lá Milagre Pimpolho com asas Tua medida é essa Pimpolho Tua alma Corre o risco Sem Perguntas Sempre, sempre Nunca é nunca Cada dia É teu caminho Cada sol E cada lua Não te assuste Só procure Porque a medida É uma O amor é tua Medida Quanto mais amor Mais vida Pimpolho Turem, turem Pequenino Turem, turem Turem, turem Prontinho da manhã Semente que está lá Milagre Pimpolho com asas Tua medida é essa Pimpolho Tua alma Tua alma Tua alma Pimpolho Turem, turem Pequenino Turem, turem Prontinho da manhã Semente que está lá Milagre Pimpolho com asas Turem, turem, turem Turem, turem chamada Pimpolho, é da novela Chiquititas é isso ai, eu não queria leito, não queria leito, não queria nada não queria leito, nem a música, não queria nada só cantando essa música, cantando a minha voz hoje é dia 25 de julho, 2022, hoje é sábado e meu nome é Giliade Cristal Mariusa e meu nome é Giliade Cristal Mariusa e tenho sobre de treino com carne, com peixe, com mel, com mel do café um tom e um chibito, o pai, que nunca foi feito pra vida tenho mais de dois treinos, sou de treino, sou de treino desde o ano 2004, quando tinha 18 anos de idade Pimpolho, turim turim Pequenino, turim turim Prontinho da manhã Semente que está Milagre Pimpolho com asas Tua medida é esta Pimpolho Tua alma 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 Life Beautiful Buried In my dreams In my spirit Yeah baby Let's go, let's go Come on, come on, come on 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 Essa é a de hoje, dia 25 de junho 22 de sábado Yeah baby Yeah Baby Let's go, come on, come on Come on, come on Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Esse ano em 2002 Eu chorei muito ouvindo essa música Pimpolho Mas talvez chorei até antes Talvez, ah, pra 2000, ah, pra É Ah, pra 2003, acho que nove anos atrás Talvez chorei, acho Também chorei vendo no Youtube Talvez, talvez sim, mas eu amo que já tinha ouvido Eu acho que achei legal A música Mas no anos 90 As músicas que eu chorei Claro que tinha umas músicas Que eram bem divertidas Que eu não chorava Mas achava bem divertida Como aquela Berlinda É Aquela outra música O chefe Chico Também não chorava Mas achava bem legal Bem divertida a música Mas aquela música Então me diga, mentirinha Eu tô demais Eu só sei que estou sozinha Eu sou meus pais Eles foram para ver hoje É, começa assim a música A mentirinha, assim Tua mamãe foi uma rainha E você uma princesa Era linda e te amava Mas ela teve que partir Teu papai Era tão bonzinho Como um anjo lá no céu E quando você busca e chama Eles cuidam de você Eles cuidam de você Eles cuidam de você Oh Oh Uh Não me diga mentirinhas Dói demais Eu só sei que estou sozinha Sem meus pais Eles foram para ver hoje Me deixaram sem carinho Por aqui E E no anos 90 Eu achava as músicas bem legais Tinha várias músicas Aquela Brinquedo para montar Não somos objetos Que se pode planejar Brinquedo para montar Brinquedo Essa aí Eu acho Claro que chamou atenção Mas eu nem lembro direito Assim totalmente Mas esse mentirinhas Era uma música que chorava bastante E eu lembro bastante Tinha outras músicas Que eu não chorava Mas que era bem divertido Que eu lembro Como o chefe Chico Ou o remexe Mexe, mexe, mexe Com as mãos Pequeninas Mexe, mexe, mexe Com os pés Pequeninos Mexe, mexe, mexe A cabeça Dança comigo Remexe bem Mexi 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 Essa música eu achava Eu não lembro que chorei Mas aquela mentirinha Realmente era uma música Eu realmente chorava Aquele coração com buraquinhos Eu acho que eu também estava triste Eu acho que talvez Tinha chegado a chorar Talvez 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 No anos 90 É bem possível Mas eu acho que a primeira Foi mentirinhas Porque eu acho que foi em 97 mesmo É a música que eu mais ouvia É a música que eu mais ouvia Que eu mais achava triste Mas eu acho que era mentirinhas Mas eu gostava de outras músicas Gostava muito de outras músicas Mas tinha outras músicas bem legais Que mesmo não chorando Eu gostava muito de outras músicas também Pra falar a verdade É, tinha outras músicas bem divertidas Que eu gostava de ouvir E achava bem animado E bem animado Bem divertido Mas eu gostava assim Mas mentirinhas Era uma música que Que realmente Além de gostar De umas músicas que eu mais ouvia Era uma música que me dava muita emoção Né? Em certos momentos Era uma música que combinava com 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 ahhh ahhh ahhhh 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 P Waí Aeeeea